Fala amigo vascaíno, estamos aqui trazendo as últimas notícias do Vasco. O ex-craque Edmundo, vem fazendo em seu canal no Youtube, no Mundo Ed, críticas pesadas a esse início de trabalho das 777 partners no Vasco. Recentemente Edmundo disse que Paulo Brax era tão lento, que se desse para ele a incumbência de tomar conta de duas tartarugas, uma fugiria e a outra ficaria grávida, tamanha a lentidão do diretor executivo vascaíno, nas contratações. Mas agora Edmundo fez uma análise sobre o provável técnico do Vasco, Maurício Barbieri, que deve ser anunciado já na próxima terça-feira, e é sobre isso que vamos repercutir no vídeo de hoje. Mas antes de continuar com a notícia de hoje, deixe eu pedir seu like e sua inscrição em nosso canal, é grátis, e não esquece de ativar o sininho de notificações, assim sempre que tiver vídeos novos por aqui, o Youtube te avisa. Ao comentar a possível contratação de Maurício Barbieri como técnico, Edmundo teceu críticas e disse que, a menos que surpreendam, as promessas feitas parecem não passar de enganação. O ex-jogador também criticou as escolhas por Luiz Melo e Paulo Brax. A única notícia que eu li foi que Paulo Brax havia tido um encontro com Barbieri. Cara, pode encontrar com todo mundo, daí, a contratar, a torcida ficar feliz, ser o técnico que a torcida do Vasco espera. Ou eles nos surpreendem muito ou foi uma grande enganação essa venda para 777, porque eles estão meio que cagando para o Vasco, eu acho que escolheram as pessoas erradas, pessoas que não têm nenhuma relação como o Vasco. O próprio Luiz Melo e o Paulo Brax, zero relação com o Vasco, não sabem a grandeza do Vasco, o amor da torcida. Estão levando como uma empresa qualquer, e o Vasco é muito maior que isso. Estou extremamente decepcionado, a menos que eles me surpreendam e façam contratações fantásticas. Comenta o que você acha da declaração ódio de mundo, mas antes de comentar não esquece de deixar seu like, e de se inscrever em nosso canal, abraços e saudações vascaínas.